Agora vamos falar um pouco do Lula, tá? Que tem mais uma nomeação bizarra aí do Lula, que eu quero colocar pra vocês. Junito, se não me engano, é o último, ou um dos últimos que tá na pauta, tá? Que é o seguinte, de novo, matéria do Metrópolis, que eu vou ler aqui pra vocês. Lula nomeia seu carcereiro na PF para cargo na presidência. Olha que relação engraçada, né? Seria aí uma síndrome de Estocolmo? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. O carcereiro de Lula na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Paulo Rocha Gonçalves Jr., vai trabalhar com o agora presidente em Brasília. Paulão, como Lula costuma chamá-lo, foi requisitado para atuar na presidência da República. Paulão esteve ao lado de Lula entre abril de 2018 e novembro de 2019, período em que o presidente esteve na carceragem da PF em Curitiba. Ele foi preso no âmbito da Operação Lava Jato por determinação do ex-juiz Sérgio Moro. O então detento e seu carcereiro acabaram se tornando amigos. Guto, aqui eu já vi o pessoal, o Renan, o Arthur, falarem muito nas lives aqui, que o Lula está com a mentalidade 100% do ex-presidiário, né? Então ele se casa com a mulher que o visitava na cadeia, ele nomeia o advogado dele para o Supremo Tribunal Federal. Então, você acha que essa nomeação dele mostra também, é mais uma evidência desse aspecto de revanchismo e de gratidão com quem estava fiel com ele no pior momento da vida dele? Eu acredito que sim, mas eu não entraria na tese da síndrome de Estocolmo, né? Na verdade, eu iria para uma tese, conhecendo o passado do Lula, uma tese de provavelmente uma retribuição, né? Uma recompensa. Com certeza. Provavelmente Lula deve ter tido alguma... Supostamente teria tido uma regalia a mais. Não sei se uma visita íntima com a Janja, mas é curioso, né? Essa recompensa. Será que houve algum serviço prestado, né? Que não deveria ter sido prestado? Fica a dúvida. Essa proximidade aí, quando você é um presidiário, você tem uma proximidade tão grande com o carcereiro, não diria que é impossível, mas é esquisito, né? Renato, como é que você vê isso aí? Cara, eu acho que é na linha disso que o Guto falou, né? Assim, eu não vou fazer acusações de que ele teve necessariamente ali privilégios, mas assim, ele já... Aliás, ele como ex-presidente da República, ele teve regalias, isso que todo mundo conhece, né? Dentro do presídio, ele ficava em sala especial, coisas do tipo. Agora, a relação que ele criou ali com o carcereiro, sim, me parece que foi de grande amizade, né? Tanto que agora ele vai estar trabalhando com ele, assim, acho que não tem muito o que acusar nesse caso, me parece uma relação de convívio ali que eles tiveram ali nesses quase dois anos juntinhos. Ô, Renan, até que ponto você diria que os 500 dias que o Lula passou na prisão determinam as atitudes que ele toma enquanto presidente hoje? Eu acho que total. A gente fez uns vídeos, eu já falei isso, deve ter visto já, né? Que quando o Lula entrou, assumiu a presidência, a entourage do Lula era composta pelos advogados, pela Janja e pelo carcereiro. Eu citei especificamente o carcereiro. Era esse Paulão mesmo? Era ele, ele mesmo. Eu citei o carcereiro quando ele ficou preso. Até um jornalista mandou... Um jornalista mandou... Renan, tipo assim, você tá me viajando, carcereiro? Literalmente era o carcereiro. E o... É a turma que ficou naquele hotel que ele alugou no começo do ano, que ele ficou morando enquanto arrumava o Palácio da Alvorada. Golden. Isso, Golden Tulip. É a turma que ficou lá. E aí, olha só, a Janja hoje é uma hiper primeira-dama, não é nem uma super... É uma primeira-dama com super poderes. Tá ressignificando a questão da primeira-dama, como ela disse hoje, né? O... O advogado dele, o Zanin, virou ministro do STF. A presidente do PT Aglase, que é do Paraná ali, né? Curitiba. Isso. E, por fim, o cara que cuidou disso, sendo agora graciado. Então, assim, o Lula ficou 500 dias preso. Não é pouco tempo, cara. São quase dois anos ali. É tempo de você ficar matutando. A vida do cara vira um inferno. Ele perdeu um neto e a esposa ali ao longo desse processo como um todo. Foi um período sombrio, né? Sombrio. Ele viu o Haddad perder a eleição pra presidência da República. Ele se viu, e um cara com um ego gigantesco que gostava dos vinhos mais caros, tinha um estilo de vida completamente, vamos dizer, sofisticado. Ele se viu numa posição muito complicada. E aí o cara, ele sai do cárcere. Então, as pessoas que passaram pelo inferno com ele, tipo assim, aquela viagem por inferno. Ele fez uma viagem no inferno. E os caras que viveram a jornada com ele, ele vai recompensar de uma maneira, assim, inimaginável. Ele tá sendo muito leal a essas pessoas. A ponto de colocar eles numa posição superior à cúpula do PT. Tanto que existe o choque entre essas pessoas e a cúpula do PT. Ele dá mais valor pra quem tava com ele nesse momento do que pessoas históricas do PT. Você pega outras figuras políticas que passaram pelo cárcere, esse período da prisão pra elas é absolutamente marcante. Muda a perspectiva da pessoa. Exatamente, já ouvi muito falar de pessoas que, na época, ficaram ao lado do Valdemar da Costa Neto no finado PR, que agora é o PL, que são pessoas que ele está dando protagonismo hoje, né? Que ele está em alta ali com o partido que é o maior partido político do Brasil, que tem mais recursos, etc. Hoje ele dá muito mais espaço pras pessoas que estavam com ele lá atrás. Isso eu acho que serve pra quase qualquer um aí desses que ficaram presos, né? Ô, Guto, você concorda que o período que o Lula passou na cadeia define muitos atos dele enquanto presidente da república agora? Eu creio que sim, viu, Lucas? Eu acho que o comportamento do Lula é bem diferente do comportamento do Lula antes da prisão. E eu acho que um fato que talvez seja marcante nisso foi aquela entrevista que ele deu pro Brasil 347 e que ele simplesmente soltou que queria F, né? O Moro, declaradamente assim, né? Sem poupar palavras. Então, é um Lula vingativo, é um Lula que quer, talvez, punir todos aqueles que fizeram isso com ele no passado. Isso tá claro pra mim. E aí E aí